Oi gente, eu sou a Lia Gaia e eu estou realmente muito feliz com o time preocupada com a Marcela, que é maravilhosa e realmente eu cheguei com alguns conflitos e algumas questões, acho que era meio que impossível algumas coisas que são possíveis e eu estou saindo encorajada, infeliz, da possibilidade de ser quem eu sou e dos meus objetivos e dos meus desejos, dos meus sonhos e foi um encontro muito bom para mostrar para mim mesma como que eu venho caminhando até aqui e como que eu estou e para onde que eu estou indo. Eu agradeço imensamente, de coração. Um beijo.